Ei, vamos lá rochar o farrozão pra galera de Timó Aquele abraço, Kelson Safadão Alô pra produtora aí, Diana Diana e Marlúcia, né? E Marlúcia Saí de casa sem nenhum tostão E cheguei no forró, fui botando pração E apaixonada, fica toda assanhada E já chegaram me chamando de patrão Elas pediram cigarro, cerveja, uísque, Red Bull Campari e vodka pra tomar Eu disfarcei, saí, andei E quando eu voltei, ela não estava lá Só vocês! Puta que pariu, puta que pariu Eu tava sem dinheiro, minha rapariga viu Puta que pariu, puta que pariu Eu tava sem dinheiro, minha rapariga viu E o sucesso Os Nacionais do Forró Um ano de sucesso Para toda galera O nome dele é Safadão Saí de casa sem nenhum tostão E cheguei no forró, fui botando pração E apaixonada, fica toda assanhada E já chegaram me chamando de patrão Elas pediram cigarro, cerveja, uísque, Red Bull Campari e vodka pra tomar Eu disfarcei, saí, andei E quando eu voltei, ela não estava lá Puta que pariu, puta que pariu Eu tava sem dinheiro, minha rapariga viu Puta que pariu, puta que pariu Eu tava sem dinheiro, minha rapariga viu Olha que puta que pariu Puta que pariu Eu tava sem dinheiro, minha rapariga viu Olha, puta que pariu Puta que pariu Eu tava sem dinheiro, minha rapariga viu É sucesso! Os Nacionais do Forró Alô, moçada do Mutirão Pedro Patrício Obrigada na sintonia Olha, puta que pariu Puta que pariu Eu tava sem dinheiro, minha rapariga viu Puta que pariu Puta que pariu Eu tava sem dinheiro, minha rapariga viu Olha, puta que pariu Puta que pariu Eu tava sem dinheiro, minha rapariga viu Puta que pariu Puta que pariu Eu tava sem dinheiro, a minha rapariga viu Eita, Laércio, aquele abraço O negócio aqui tá rochado Nacional do Forró, rocha É sucesso Valeu